Caprichoso de Pilares Caprichoso de Pilares Caprichoso de Pilares Caprichoso de Pilares Paraíba, Bajara, no Brasil, campos do céu são a glorificação, ao fim dos guerreiros que defender a nação. Campos do céu são a glorificação, ao fim dos guerreiros que defender a nação. Campos do céu são a glorificação, ao fim dos guerreiros que defender a nação. Campos do céu são a glorificação, ao fim dos guerreiros que defender a nação. Campos do céu são a glorificação, ao fim dos guerreiros que defender a nação. Campos do céu são a glorificação, ao fim dos guerreiros que defender a nação. Vai, vai, vai Davi sovras riscas Cuidados riscas ドata Vai, vai, vai Davi sovras riscas напрassados riscas